Você acha que o ego acaba sendo o principal fator da gente evitar de admitir que a gente pode ter uma atitude referente àquilo e mudar aquela situação? A gente prefere transferir a responsabilidade como se a culpa não fosse nossa? Então, a questão do ego, pra mim, é o seguinte. O ego é uma coisa que vai te perpetuar na dor. Por quê? Porque quando você fala assim, eu sou a Fer Freitas e eu quero deixar um legal. Então, até a questão da reencarnação, que não sei se encaixa muito bem, mas muita gente acredita em reencarnação ou quer a reencarnação. Por quê? Por causa do ego. Se eu falo, eu quero reencarnar, eu quero que essa casca aqui continuou. Eu quero que essa coisa aqui seja pra sempre. Então, eu acho que no momento que você fala assim, eu sou um com o todo e todo mundo é um, não tem porquê eu me beneficiar se o Danilo não estiver feliz, por exemplo, e pensar em um modo geral, tudo muda. Quando você abre as portas pra falar, se eu tô passando aqui uma mensagem que vai ajudar qualquer pessoa que tá aqui, nós todos estamos felizes, é essa a minha ação correta. Então, o que faz o ego? É aquele assim, cara, eu quero o Danilo. Eu quero que o Danilo casa comigo. É o Danilo e pronto. Esse é o ego. A gente imita, né? Ele não tem poder, entendeu? Ele não faz nada e por isso que a gente sofre. Então, como a gente identifica um criador consciente e um não criador? Quando o ego tá falando, não vai acontecer. Ah, bacana. Bem claro. Agora, quando a essência tá falando, quando a essência fala, você colapsa dois minutos. Você sentiu. Eu mereço. Eu sou isso. Eu mereço. Amanhã tá na sua frente. Entendeu? Agora, o ego, ele quer perpetuar a casquinha dele ali. Entendeu? Ah, eu quero ser famoso. Ah, eu quero que todo mundo me ame. Ah, eu quero aquela pulanda. Não acontece. Aconteceu comigo. Eu queria uma pessoa específica. Quando eu comecei a sofrer por essa pessoa específica, eu alcancei todas as iluminações possíveis. Porque eu queria aquela pessoa. Então, eu fui pra todos os ensinamentos. Pra eu entender como eu teria aquela pessoa. Pra eu entender que eu não teria. Que eu tive tudo. Menos aquilo que eu tava querendo com o ego. Massa, massa. Nossa, isso daí dá vários inscritos. Os dois inscritos. Obrigado.